Eu acho que eu não cheguei nem a abrir esse jogo. Olá! Prazer em conhecer. Obrigado por comprar. O acesso antecipado significa muito pra nós. Obrigado, Nicodem e Friends. Tá bom, não comprei. Vocês que mandaram pra mim. Lembre-se, como jogador você tem influência no desenvolvimento do jogo. Na verdade, a gente não tem muita, né? Tá bom. Vai, avança. Vamos começar. Prepare-se para sua aventura, viajante. Você tá pronto? Tamo. Classe Guerreiro. Tá bom. Arquivo. Parece o joguinho do... do... Mega. Parece que foi feito no... RPG Maker. E foi mesmo. Tomou muito tempo até encontrar você. Pobrezinho. Pra quê que você veio? Você... Matou minha família. Talvez sim. Tipo Pokémon, mano. Você encontra um bicho e ele... Tudududududu. Mas antes de ir, eu preciso aprender os básicos. Ceta blá blá blá. Botão S. Muito perigoso. Vamos avançar. Dob Olhar. Eu não sei o que estou fazendo. Eu não sei o que estou fazendo. Veio! Veio! Estou apertando um S aqui. Porrada, porrada, porrada. Porrada, porrada. Ah, game over. Faleceu. E assim acaba o jogo. Tá, vamos ler o tutorial. Preciso aprender o básico. Os controles básicos do personagem são as setas no keyboard ou no mouse. No mouse, né? Seu primeiro ataque é o ataque com soco. Flexione seus músculos, aperte o S pra jogar os seus pulsos. Seu inimigo parece muito perigoso. Uma pequena dica. Tente evitar os seus ataques. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, não dá para andar direito ali? Lembra Pokémon Fire Head CIDADE NO BRASIL MEیا Kizuma está com o delay Ah ней, delay em Uns 5 Minutos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A EMP好像 HÍBIL FORGAP ANTinha SILOUR Eu venci. A noite chega e seu corpo ainda tá inconsciente. Preguiça. Aí chega uma mina de cabelo verde, um homem. Fala de o Chris! Foxy, cadê o Superpunk? Oh, Lorde! Senhor, o que aconteceu? O Superpunk não liberou ainda não, libera só umas 8 horas da noite. Vou dar uma olhada de novo, mas... Lá na Steam tá falando que só daqui umas par de horas. Vou dar uma verificada depois disso aqui. Estou vivo! E aí tio Chris, você tá bom? Livros são chatos. Nossa, velho, não fala assim. Olha, dá pra mim usar o Blacksmith. Nada aqui. Ah, você finalmente acordou, bababá, bababá. Como você tá sentindo? Tô me sentindo ruim. É, eu não tô surpreso porque nós encontramos você arrebentado na floresta. Você lembra de alguma coisa? Não, não lembro. Bababá, bababá. Qual que é meu nome? Meu nome é... Mamulengo. Deu certinho, olha. Eu acho, eu acho que meu nome é Mamulengo. Isso! Correto! Ah, que maravilha. Você não é famoso, Daniso. O pessoal tá jogando desde dois da manhã. Pois é, tá vendo? Não sou famoso. Se eu fosse famoso... Tô bem aí. Chuva boa. Aqui não tá chovendo não. Aqui tá de boa. Por enquanto. Se eu fosse famoso... Taria no BBB. A gente pega uma... Quest com o... O bichinho e equipa aqui um... O... A arma, né? A porrada? Tem que matar três slime. Tá bom. Olha o slime ali, velho. Que que é isso? Pegou uma flor. Eu não quero pegar flor. Eu quero bater no slime. Um slime foi pro saco. Eu fiz uma passagem aqui. É... Talvez eu deveria encontrar o caçador. Ai! Caraca, tomei um... Tomei um xablau ali do... Não, não quero ainda encontrar você. Quero matar outro slime. É a minha quest. Peguei uma poção... De cura. Eu gosto de jogar assim. Só odeio quando tem muito mais dialogação. Ah! Esse tipo de jogo, feito no RPG Maker... É... Mais diálogo do que qualquer coisa. Tá. Tem um caçador na floresta esquerda. A... Oeste. Ele tem... Armas pra vender. Peguei uma poção. Gary. Meow. Tá. O senhor verde me mandou. Nada de grátis. Eu preciso de carne. Você pode conseguir... Duas carne... É... Volte com... Com duas carnes pra mim. Tá bom. Carne do que? Viadinho, viadinho. Dá sua carne. Dá sua carne. Uma carne. A gente caça na mão, viadinho. Tô pensando aqui. Duas carnes. Caça na unha. O teu jogo queria... E o teu jogo que iria fazer no RPG Maker? Desistir, mano. É muito trabalho. Ganhei uma espada em madeira. Ótimo. Aperta o Z pra atacar. Ó. É muito trabalho. Como assim, velho? Como assim, velho? Apenas uma floresta. Ele corre. Ó. Ele corre. Ó. O que que ele vende? Ah! Ele vende armadura. Quanto que o dinheiro eu tenho? Tenho oito moedas de... Eu tenho oito moedinhas de ouro. O que que eu posso vender? Eu vou vender flor pra ele. Comprei uma florzinha Posso vender não Vendi uma flor de eucalipto Eu tenho 13 Eu vou vender carne pra ele também Eu tô com 58 merrel Tá bom 58 Vamos comprar uma armadura De peito Como que abre o meu inventário mesmo? Uma flor pra uma erva da minha Uma flor pra uma erva da minha Uma flor pra outra flor Equipar Ué, cadê minha Ué, cadê minha A roupa que eu acabei de pegar Cheguei até equipada? Sei lá, foda-se Obrigado pelo bicho, Cris Verdade, ainda mais pra você que não gosta de trabalhar Quem disse que eu não gosto? Quem te falou isso? Já dizia o seu madruga Trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar Tá, eu ganhei uma carta verde Como que eu Vejo mesmo a carta? Ai, caralho Isso aqui tem uma porrada no tio Não Quem abre é isso X O que você vai receber? Até a próxima E aí Tchau